Música Um dos requisitos básicos de uma sociedade livre é o respeito aos direitos dos cidadãos, o que exige que as leis sejam cumpridas. Todos os brasileiros acreditam que têm o direito de esperar das instituições do Estado que elas cumpram e façam cumprir as leis. Existe no Brasil um sentimento de profunda injustiça, pois quando alguém precisa proteger ou recuperar seus direitos, parece que ele terá de recorrer aos seus próprios meios porque as instituições são inalcançáveis, tardam demais ou são ineficientes. É em torno desta questão que o programa Outros Olhares discute hoje o tema uma justiça mais previsível e eficaz. Confira. Olá. Para tratar desse tema, recebemos hoje em nossos estúdios a professora Maria Tereza Sadek, da USP, e diretora de pesquisa do Centro Brasileiro de Pesquisas e Estudos Judiciais. E o professor Emanuel Nunes de Oliveira, que é professor da Universidade Unibi Monumbi e coordenador da área de segurança pública do Núcleo de Pesquisas de Políticas Públicas da USP. Vamos começar com a Tereza Sadek. O que se sabe hoje sobre o que os brasileiros consideram, como encaram e consideram e esperam da justiça no Brasil? Do meu ponto de vista, houve uma grande variação nos últimos anos. De toda forma, sempre se tem uma imagem muito negativa da justiça. Nos últimos anos, contudo, isso tem sido alterado. Eu acho que começou com Eliana Calmon, quando ela era corregedora da justiça nacional, e depois com Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa se tornou um personagem público, dividindo opiniões, tanto na sociedade como na mídia especializada. E hoje em dia nós temos a imagem do juiz Sérgio Moro, que também é muito aclamada pela população. No entanto, se você me perguntar, a população confia na justiça? Eu seria obrigada a dizer que todas as pesquisas indicam que não. Que o grau de confiança na justiça brasileira é muito baixa, mas eu também devo acentuar que isso tem se alterado nos últimos tempos. E você, Emanuel, essa noção de segurança, de segurança pública, como é que isso é encarado pelos brasileiros? Eu acho que acompanha a avaliação que a professora Teca, Maria Tereza Sedeck, tem do sistema judiciário. O sistema de segurança é muito mal avaliado no Brasil. Parte por motivos concretos, você tem deficiências no serviço de provimento de segurança pública, mas parte por uma certa deficiência da comunicação dos próprios órgãos responsáveis pela segurança pública. Mas a polícia em geral e o sistema como um todo, ele é bastante mal avaliado no Brasil. Tem melhorado significativamente nos últimos anos, chegou a algum ponto de ser a instituição polícia ser a mais mal avaliada em algum período, junto com o Congresso Nacional. Hoje já não é a mais mal avaliada em alguns lugares, já tem uma propensão a avaliação positiva, mas ela tem um desconhecimento sobre o papel do sistema de segurança pública no Brasil como um todo. Maria Tereza, se a gente deixar de lado um pouco as instituições, a noção de justiça, essas pesquisas refletem também o que é a justiça para o brasileiro? Olha, a justiça tem variado também. Isso que é muito interessante de se perceber. Porque sempre houve a ideia de que a justiça não era igual para todos. Era a ideia de que alguns, para alguns a lei valia, para outros a lei não valia. Inclusive, um velho ditado, segundo o qual é, para os inimigos vale a lei, mas para os amigos eles poderiam fazer qualquer coisa. Em relação à justiça, sempre aconteceu. Era a ideia de que a justiça do Estado era muito severa com aqueles que eram das classes mais inferiores, que eram de baixo. No entanto, para os poderosos, essa justiça era muito benevolente. Por que eu digo que isso tem mudado? Porque com essas operações que se tornaram públicas, tanto o chamado Mensalão quanto a Operação Lava Jato, se assistiu pela primeira vez no país, que poderosos, tanto da classe política, quanto setores ligados ao empresariado, estavam sujeitos à lei. Ou seja, a ideia de que a lei tem validade para todas as pessoas, independentemente do seu poder. O Brasil se sente seguro? Se sente seguro, por exemplo, diante da polícia, diante da violência? A gente tem casos de violência que são expressivos. A gente vive em uma sociedade que é insegura no Brasil. Mas a gente também tem uma situação que é singular. As pessoas que entram em contato com o sistema de segurança, seja qual for a instituição, ela tende a se sentir segura. A avaliação melhora sensivelmente quando a pessoa entra em contato com o sistema de segurança. E a percepção sobre segurança também aumenta. Então, o sistema funciona quando ele acolhe. Mas a gente tem um nível de segurança alto e a percepção corresponde a esse nível de segurança. Até um pouco mais do que normalmente. Quando você fala em sistema de segurança, você não está se limitando à polícia. O que envolve essa ideia? Eu acho que todo órgão público... A polícia é dividida em três grandes instituições. Polícia civil, militar e a polícia federal. Mas todo o contato com o sistema de segurança, seja o Ministério Público, seja o juiz, ele acaba refletindo no sistema de segurança como um todo. E as seguranças particulares também, que também tem um papel expressivo na segurança da sociedade. Mas o sistema de segurança, toda vez que ele olha o Estado, o contato com o Estado envolve o sistema de segurança como um todo. Sim. Agora, voltando à questão do conceito de justiça, O brasileiro também não espera a justiça do serviço público, não espera a justiça do governo, não espera a justiça do sistema econômico como um todo? Espera sim. Mas eu acho que tem uma pressão muito forte em relação ao juiz. Então, a ideia de que a justiça é feita pelo juiz. E aí se cria uma situação de muita insegurança. Em primeiro lugar, porque há diferenciações de acordo com a classe social e da posição na hierarquia econômica a respeito do que esse juiz deve fazer. Então, por exemplo, se você conversa com empresários e vai examinar pesquisas feitas junto a empresários, a primeira coisa que eles vão dizer é que existe uma insegurança jurídica, porque dependendo de onde a ação é proposta, se tem um resultado diferente. Por outro lado, tem essa ideia de recursos, o que retarda muito uma decisão final. Agora, junto à população, a justiça mais conhecida é a justiça penal, não é a justiça civil. A alteração que ocorreu foi com os juizados especiais. E com os juizados especiais, que na verdade herdaram a estrutura dos juizados de pequenas causas, você tem um outro tipo de público demandando por justiça, pedindo justiça, e que em princípio seria mais rápida e mais eficiente. Mas quando nós ligamos o sistema de justiça com o sistema de segurança pública, aí os resultados já são diferentes. Por quê? Porque na avaliação da população, a polícia tem subido na avaliação, enquanto o que tem descido é a classe política. Então o Congresso tem a avaliação mais baixa existente, o Executivo está com a avaliação muito baixa, e dentre as instituições do sistema de justiça, a mais bem avaliada é o Ministério Público. Eu digo e vou repetir, temos tido uma alteração muito forte nos últimos anos, porque juízes se tornaram conhecidos, desembargadores se tornaram conhecidos, ministros se tornaram conhecidos. Isso alterou muito a percepção a respeito da justiça. Então se tem uma torcida a respeito do judiciário, que não existia no passado. Quando você tem julgamentos televisionados, isso provoca diferenças. Então você tem julgamento no Supremo Tribunal Federal sendo acompanhado por redes de rádio e televisão. Isso altera a percepção que a população tem a respeito da justiça e do judiciário em particular. Pois essa é uma coisa bastante controversa, porque houve muita gente que achou que havia uma popularização, uma espécie de demagogia, porque estava televisado, mas aparentemente, do ponto de vista tanto da mídia quanto da sociedade, não é assim. Não. Para a sociedade isso é muito positivo, a mídia também considera muito positivo. Agora, isso é uma singularidade brasileira, isso precisa ser dito. Quer dizer, em nenhum outro país, um julgamento da mais alta corte é televisionado e é exposto publicamente à divergência entre os ministros. Então isso é uma singularidade brasileira que, do meu ponto de vista, deve ser aplaudida, porque é uma abertura republicana. Quer dizer, você fica sabendo quais são as posições, inclusive, essa influência pública, ela é uma influência que deve ser considerada como uma influência positiva, porque você tem maior transparência nas decisões. Agora, quando você pensa em termos agora mais de aparelhamento tecnológico, científico, formação de quadros, etc., o nosso sistema, digamos, é comparável com o país em mais ou menos situação que a nossa, ou ele realmente deixa a desejar em termos de... ele produz segurança? A situação no Brasil, ela é singular em alguns aspectos. O Brasil, o sistema de segurança, ela é muito focada no Estado. Então a gente tem diferença expressiva de um Estado para outro. O aparato tecnológico do Estado de São Paulo é incomparável com o resto do país. E tanto a gente vê o nível de diferença do próprio provimento de serviço. São Paulo passou por uma revolução da área de segurança muito intenso, que foi o aparecimento de novas tecnologias para melhorar o funcionamento do policiamento. Então a gente passou de uma taxa de 20 homicídios por semi-habitante para 10 homicídios por semi-habitante em pouco mais de 11 anos. Isso é um caso único no Brasil e no mundo em geral. Então o aparecimento de tecnologias de investigação ele tem um impacto significativo na segurança pública. Acho que é pronunciado. Agora não dá para generalizar para todo o país. São Paulo tem um nível de tecnologia e um nível de policiamento que é comparável aos outros polícias do mundo. O sistema de São Paulo funciona muito bem não só do ponto de vista da política de segurança. É claro que tem problemas e acertos, mas não só do ponto de vista da política que ela é constante nos últimos 15 anos mas também do ponto de vista do sistema penitenciário. A gente descentralizou as nossas penitenciárias. A gente retirou os detentos de situações de delegacia. Então a gente mexeu no sistema como um todo. Isso teve um impacto positivo e a população percebe isso com clareza. Toda vez que você tem uma piora dos indicadores de segurança como a gente tem nos últimos dois anos a população percebe muito rapidamente que alguma coisa está dando errado. Quer dizer, teve aumento de roubo a gente já tem um assentimento de insegurança maior distribuído pela população. Então eu acho que quando o sistema funciona bem e ele tem funcionado bem em alguns momentos o impacto na percepção de segurança é significativo. Dizem que as coisas no fundo se alimentam mutuamente. Você melhora o padrão de desempenho as pessoas se tornam mais exigentes. Mas as pessoas se tornam mais exigentes também o desempenho tende a responder. Exatamente. E o impacto é imediato. Diferente do que a gente pensa que é um impacto a longo prazo, não. O impacto é imediato. Melhorou. Em poucas semanas a população já percebeu uma melhora significativa. Piorou no seu bairro, naquela situação a população também percebe uma piora significativa. Como tem melhoria do sistema de vigília como todo de sistema de provimento de dados você tem uma maior intervenção pública nesse sentido. É claro que precisa ser mais rápida essa intervenção mas você tem melhora significativa no sistema. Inclusive eu queria acrescentar há comarcas no Brasil hoje que tem uma integração tecnológica que vai da polícia até o juiz. Ou seja, passa da polícia para o Ministério Público do Ministério Público para o Judiciário. E nessas comarcas se tem uma efetividade muito mais alta. E hoje os advogados têm acesso facilitado graças à tecnologia. Agora veja, no Judiciário eu acho que isso demorou muito para ser implantado. Isso foi implantado graças ao CNJ que é o Conselho Nacional de Justiça. Mas foi uma informatização que no começo era um pouco assim, o computador substituía a máquina de escrever. Mas você não tinha uma integração. Até hoje essa integração, quer dizer, se eu comparar com o passado, ela é melhor do que existia no passado. Mas foi graças à tecnologia que foi possível dizer que nós temos uma justiça hoje relativamente nacional. Porque antes, cada estado colocava os seus dados no sistema da forma que desejava. Então você tinha várias ilhas que não se comunicavam entre si. Hoje é possível dizer, nós temos 100 milhões de processos no Judiciário e os processos dizem respeito a tais temas. Isso graças à aplicação da tecnologia que, apesar de inúmeras deficiências, marca uma diferença com o passado. Eu acho que a partir dessa questão da integração da tecnologia, a gente poderia explorar um pouco mais a integração entre o sistema judiciário e policial, digamos assim. Mas isso nós podemos fazer no próximo bloco sobre o tema uma justiça mais eficaz e mais previsível. Não saiam daí. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Outros Olhares, tratando hoje do tema uma justiça mais previsível e eficaz com a participação da professora Tereza Sadek e o professor Emanuel Nunes de Oliveira. Então, retomando essa pergunta que a gente ficou do primeiro bloco, como é que se dá essa integração entre os sistemas de justiça e de segurança? Porque dá a impressão, às vezes, que há uma tensão grande, às vezes até uma competição entre a polícia, mesmo a Polícia Federal e o sistema. Como é que você vê isso? A tensão existe mesmo. Entre todas as instituições existe uma tensão entre, por exemplo, Ministério Público, Defensoria Pública de um lado, Ministério Público e Polícia Federal de outro. Essa tensão existe. Mas existem algumas operações que mostram que é possível superar essa tensão. Eu acho que, do meu ponto de vista, essa operação Lava Jato, ela vai marcar uma divisão exatamente nesse tipo de tensão. Essa operação só tem sido bem sucedida, quer dizer, até onde ela está hoje, porque houve uma integração entre a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal. Então, essa integração permitiu com que a investigação fosse levada a cabo, com que a denúncia fosse levada a cabo, e que o juiz pudesse julgar e condenar quando fosse o caso e absolver quando fosse o caso também. Aí houve uma integração. Mas, em muitas vezes, o que você tem é uma disputa entre essas instituições. Então, outra coisa que parece ser um ponto que a gente podia explorar é uma certa, não sei se insatisfação, mas uma certa decepção dos órgãos de segurança em relação à justiça, digamos assim. Por exemplo, o fato de que você, seguidamente, apreende os mesmos menores e sabe que eles vão voltar para a rua, cometer os mesmos crimes, etc. As pessoas que ficam 10 anos, 15 anos com crimes criminosos e confessos que não têm um bom julgamento, etc. Há uma frustração, assim, nos órgãos? Tem, tem essa frustração, sim. A polícia, os policiais, eles se sentem muito acoados pelo sistema de judiciário, né? De dois lados, né? Primeiro, essa questão de você prender, soltar, prender, soltar. Isso aparece em todas as discussões que a gente faz com os policiais na rua, de todos os níveis, não só os de base, como a alta cúpula da polícia, eles reclamam disso. Também eles acham que a justiça, ela pressiona demais o trabalho deles, em algum sentido, né? Eles estão tendo um espaço muito diminuto, coisa que eu acho que tem que ter mesmo, né? Já que é um operador da lei com singularidade de andar armado, né? Então, quer dizer, mas isso está na gênese do problema de violência policial que a gente tem. Se a gente for procurar a raiz do problema da nossa violência policial, que é expressiva, um dos pontos mais recorrentemente ressaltado pelos operadores do sistema de segurança é que eles têm que tomar uma decisão independente da justiça. E toda decisão que é independente da justiça tende a ser extra legal e tende a ter resultados dos mais imprevisíveis possíveis. Então, esse ajuste que tem que ter entre a operação de rua e o sistema judiciário no Brasil ainda é um ponto que precisa de mais debate, mais discussão. Os tempos são completamente diferentes. O tempo da polícia na rua é o tempo imediato. O tempo da justiça são meses, anos, para não dizer, às vezes, décadas. Então, você tem tempos aí que são completamente diferentes. Você tem que tomar uma decisão, como o Emanuel está falando, que é imediata. Por outro lado, a população sempre diz assim, a polícia prende, a justiça solta. Então, agora você tem essas audiências que são diferentes, que, quer dizer, ninguém vai preso sem o juiz tomar uma decisão qualquer a respeito de se essa prisão é legítima ou não é legítima. Isso está fazendo com que também o juiz se envolva no tempo da polícia, que eu acho que é muito positivo. Porque o que acontecia? Você tinha muitas e muitas pessoas presas sem sequer você ter tido um processo. Então, o preso provisório se tornava um preso permanente e você tem um sistema prisional que é um desastre. E desastre de responsabilidade de quem? O ministro Gilmar Mendes, uma vez, falou uma coisa que eu achei que era muito preciosa. Ele disse que era uma atuação do CNJ. A responsabilidade é de todos, não é da polícia. A responsabilidade é, inclusive, do Poder Judiciário e do Executivo. E nós temos situações aí que são muito diversificadas. Você pega o sistema de segurança, compara o salário de alguém com igual nível, sei lá, de formação no sistema de segurança com o sistema de justiça. A defasagem é enorme. E você tem também um aprendizado interno que é muito diferente no sistema de justiça e no sistema de segurança. O sistema de segurança é atrelado ao executivo, tem muito menos liberdade de atuação. O sistema de justiça, hoje, está totalmente autônomo. Isso provoca um impacto na atuação direta e no contato com a população. Eu só queria ressaltar, concordando com a SADEC, é que a gente tem um problema aqui, que a gente... Não é fácil fazer lei de execução penal no Brasil. A gente tem poucas vagas no sistema penitenciário. A gente tem pouca capacidade de dar vazão para as execuções do judiciário. Então, existe alguns gargalos nesse processo. Um deles é a quantidade de vagas que a gente tem no sistema penitenciário pela quantidade de crime que a gente tem na sociedade. Então, não adianta você... Mesmo se a gente fizer uma escolha seletiva, coisa que eu sou absolutamente a favor, deixar os crimes menores de lado, você focar nos crimes mais de prejuízo na sociedade, como homicídio, roubo a maior mar. Mesmo se a gente for focar nesse tipo de crime, rapidamente a gente vai esgotar a nossa capacidade de encarceramento no Brasil, mas muito rapidamente. Então, quer dizer, a gente precisa melhorar a nossa atenção para a questão das vagas no sistema penitenciário. Se a gente não fizer isso, a gente tem baixa capacidade de melhorar no sistema de segurança como um todo. E ingerça os juízes na lei de execução penal também. E esse é um tema que é um tema com reflexo muito baixo na população. Todo mundo diz que precisa presídio. Agora, tenta ir para qualquer município e dizer que vai construir um presídio ali para você ver qual é a reação que você vai obter. É sempre de negação. Então, é uma situação dilemática mesmo. Quer dizer, precisa mais presídio? Certamente precisa. Agora, vai construir um presídio onde? Não dá para ser na nuvem. Então, como é que você faz para resolver essa situação? É muito difícil. Sistema prisional vai muito mal. As condições são inumanas para dizer o menos. Isso sensibiliza? Não. Isso não sensibiliza ninguém. Por que não sensibiliza? Porque você tem, culturalmente, Manuel sabe disso, a ideia de que fez alguma coisa errada, tem que penar. A ideia de socialização, de você reformar, ou de tornar aquela pessoa que está sofrendo uma pena, alguém que pode voltar para a sociedade, isso não existe e não sensibiliza. Você não vê nenhum político fazendo campanha para que, se você possa construir um novo presídio, que você tenha uma política pública voltada à socialização, isso não existe. O que existe é campanha para tornar a lei mais rígida, é a campanha para prender mais, sem que a ideia de que, ao prender mais, a situação se deteriora e você tem um universo dentro da polícia que é sem controle de ninguém. Ninguém controla o que está acontecendo lá dentro. E aí vira e mexe, que tipo de notícia você vê? Que dentro do presídio, eles estão liderando ações na sociedade. Então, é assalto a banco, é estourar caixa de... como é, essas caixas de dinheiro, eletrônico, de dentro do presídio. E não tem controle. Então, eu só queria reforçar esse argumento. Enquanto a gente não olhar a nossa capacidade do sistema prisional, dificilmente a gente vai melhorar o nosso sistema de segurança. Então, a gente tem um paradoxo aí que é interessante. Por um lado, a gente espera que o sistema funcione melhor e tem que funcionar melhor. Por outro, a gente não dá instrumentos para o sistema funcionar melhor dessas duas maneiras que a SADEC está falando. Primeiro, retirar as pessoas que cometeram crime na rua e não tornar isso um problema maior. Retirar, sociabilizar e voltar essas pessoas para um convívio pacífico, para a sociedade. Esse é um ponto central na nossa discussão. Eu tenho, inclusive, a impressão de que essa questão de prender acaba sendo uma espécie de critério da eficiência da polícia. A ideia é de que se a polícia não prendeu ninguém, ela não está fazendo nada. Como se fosse a única coisa que a polícia pudesse fazer. Então, você vê, quando se noticia, às vezes, noticia um crime que ocorreu de madrugada, se foi descoberto no dia seguinte e se é noticiado, e depois, assim, ninguém foi preso. Claro, ninguém foi preso. Isso não tem a ver. Isso cria uma pressão a mais em relação ao setor de segurança. Sim, tem essa pressão, mas tem um problema que a gente prende pouco no Brasil. Não é uma coisa da população. A gente tem uma capacidade de atuação da polícia que é restrita, não é algo que foi inventado pela sociedade brasileira. A probabilidade de uma pessoa ser presa por conta de um crime que ela comete no Brasil é muito mais baixa do que em outro lugar do mundo. Então, quer dizer, essa sensação, ela não é infundada. Quer dizer, embora tenha um tempo que a gente não dá para o sistema funcionar, quer dizer, tem um crime hoje, a gente espera que 48 horas depois tenha a resolução desse crime, que não é impraticável na maioria dos casos, mas a despeito disso a gente precisa melhorar o nosso sistema de investigação e de melhoria das prisões flagrantes. Acho que é algo que precisa ser repensado. Eu acho que isso repercute, inclusive, não sei, Maria Tereza, o que você acha que repercute também na própria ação do juiz. A ideia de que, bom, não adianta eu condenar porque ele não vai ser preso ou vai ser preso e aí vai virar uma escola de crime, etc, etc. Essa ideia de que não é possível, temos que prender menos, cada vez menos, também cria uma pressão. Eu acho que cria pressão, mas no interior do judiciário isso é muito dividido hoje em dia. Você tem juízes que se chamam de garantistas, ou seja, que querem levar ao máximo o direito de defesa até o final, e tem alguns que são mais voltados a uma questão pragmática. Hoje, a diferença no interior, quer dizer, o grupo não é mais homogêneo. Você tem uma heterogeneidade muito forte no interior do judiciário. E você tem situações, como ocorreu há algum tempo atrás, em que o juiz mandou soltar todo mundo que estava preso porque as condições eram inumanas. Você deve se recordar disso. Então, você tem, desde o juiz que faz isso, até juiz que manda prender por um motivo absolutamente insignificante. Roubou um shampoo no supermercado, já vai preso. Então, você tem extremos dentro do judiciário. E esses extremos estão vindo a público e aí as pessoas vão se posicionando. Mas o sentimento geral da sociedade é por mais pena e pena mais forte. Eu só queria falar que eu não sei se é prender mais ou prender menos, mas tem que prender melhor. Exatamente. Tem que melhorar o sistema. Ele tem que ser mais eficiente. Ele tem que focar apenas nos crimes com maior potencial de prejuízo social. Ele tem que garantir mais a sociedade. Eu acho que prender melhor é fundamental nesse processo todo. mas o que adianta aprender melhor se você vai para um espaço muito pequeno onde deveriam caber, sei lá, supostamente caberiam 40 pessoas e estão 200 pessoas. Que escola tem ali? Qual é a possibilidade de socialização? Eu participei, junto ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, de uma dessas inspeções em presídios. As situações não dá para descrever. Eu vi preso em container sem iluminação, sem uma janelinha para se respirar. Quer dizer, qual é a possibilidade que você tem de ter uma recuperação ou de ter uma situação melhor? Essas pessoas um dia vão sair, se é que vão sair, e vão sair de que jeito? Certamente vão, no dia seguinte, se tiverem alguma possibilidade, de cometer uma nova infração. E não tem outra possibilidade. Eu acho que a sociedade não se conscientizou ainda que o nosso sistema prisional é uma escola extremamente eficiente de crime. Mas será que essa noção já não está presente agora, cada vez mais? Eu acho que isso mobiliza muito pouco. Se você assistir os programas que você tem nas televisões comerciais, no final da tarde, todos eles são a favor de maior encarceramento, aplaudem encarceramento e quase a favor do linchamento. Tem uma pesquisa feita sobre linchamento que é muito interessante. O número de linchamentos no país tem crescido assustadoramente. Ou seja, a justiça com as próprias mãos, o que indica a falência do sistema prisional e do sistema de justiça como um todo. Eu concordo com o que você falou, Guilherme, de que na sociedade já tem bastante, está consolidada essa ideia de que o sistema carcerário no Brasil ele piora. agora, eu tenho dúvidas se a gente está preparado para dar a solução desse problema que seria o investimento nesse sistema. Acho que a sociedade ainda não está suficientemente consciente de que só existe uma maneira de resolver isso é você fazer um sistema mais eficiente, um sistema com... Sim, Manuel, a sociedade não está, mas o poder público também não está. E caberia ao poder público atuar nessa? Eu concordo. Você não vê o Executivo fazendo isso. O Executivo não faz isso e deixa isso rolar. Isso rolando é uma bola de neve, vai se tornando cada vez pior. E aí, qual é a solução? Você tem soluções adotadas em outros países que quando se pensa em adotar no Brasil você tem uma rejeição total, que a ideia, por exemplo, de entregar algumas coisas em iniciativa privada, de você ter diferenças em relação ao grau de ofensividade, de pena, e você ter presídios diferentes, nada disso vem sendo discutido. Isso não é um tema que mobiliza. Você se sensibiliza, mas a sociedade como um todo não desenvolveu nenhum tipo de sensibilidade sobre essa questão. Quer dizer, como é que nós vamos fazer para acabar com a violência? certamente não é encarcerando mais. Muito bem. Chegamos ao final do segundo bloco e outros olhares, hoje discutindo o tema Uma Justiça Mais Previsível e Eficaz com a participação da professora Tereza Sadek e do professor Emanuel Nunes de Oliveira. Não saiam daí, já voltamos. Olá, estamos de volta com Outros Olhares tratando hoje do tema Uma Justiça Mais Eficaz e Mais Previsível tendo como convidados a professora Tereza Sadek e o professor Emanuel Nunes de Oliveira. Muito bem, Emanuel. Essa questão, nós tratamos um pouco aqui dessa questão da impunidade, que ela aparece muito e é uma ideia de que isso é uma questão de classe e etc. Como é que isso repercute no sistema de segurança? Isso repercute de duas maneiras. Uma, a sensação de impunidade ela leva o aumento do poder discricionário do policial de ponta que leva a situações em não legalidade nas ações e a mais limite é a questão da violência policial e da letalidade policial. Outro ponto é até que ponto a sociedade ela está preparada para lidar com a questão de crime e não crime. A gente tem um problema aqui que o crime parece ser justificado de acordo com a sua situação. Às vezes eu estou dirigindo meu carro sem carteira de motorista e eu vou separado e sou professor universitário e queria um tratamento diferente. Eu estou radicalizando o argumento só para reforçar que a sociedade brasileira ainda não está totalmente consciente de que cometer o crime envolve a possibilidade de uma punição desse crime. Então, desde as camadas mais baixas até as camadas mais altas elas esperam que a polícia haja com os outros não com a sua classe social nem com o seu grupo social. Merece uma a gente acredita que a gente merece uma carta branca para cometer pequenas ilegalidades que podem desencadear em processos mais expressivos de ilegalidade. Então, isso torna o sistema muito vulnerável para a ação do policial e a ação do policial no sentido de ele escolher o que é crime e o que não é crime. Quer dizer, então quando ele escolhe o que é crime e o que não é crime ele também se dá o direito de executar a pena e aí o resultado é o aumento expressivo da violência policial. Inclusive, alguns policiais acham que como ele está agindo de acordo com o bem coletivo ele merece não ser punido também. Então, quer dizer, aumenta ainda mais a pressão em cima do sistema. Se eu estou sendo truculento com a pessoa que é reconhecidamente cometer um crime eu não posso ser punido por conta disso. Sendo que ele não está no exercício da sua profissão. Ele não é responsável para decidir quem cometeu o crime ou não. Ele é responsável ou que tipo de pena a pessoa tem que cometer. Ele é responsável. Cometer o crime ele tem que levar para o sistema judiciário para o sistema judiciário decidir qual é o tipo de pena e qual é o tipo de ação que ele tem que fazer. O policial ele tem que prender as pessoas que cometeram o crime e tem que inibir as pessoas que querem cometer crime de uma maneira ostensível. Então, essa função policial eu acho que ainda está um pouco mal compreendida no sistema social brasileiro. Em todas as classes sociais, não só em classes específicas. mas sabe o que eu acho? De todas as instituições do sistema todas as instituições públicas a que tem mais dificuldade de viver num sistema de Estado de Direito e Democracia é exatamente aquela que lida com a força. Por quê? Porque a ideia da força numa sociedade democrática é que essa força tem limite e ela só pode ser aplicada de acordo com a lei. O problema com o policial é que em primeiro lugar ele tem uma formação muito deficiente ela é uma formação muito rápida ela acaba sendo uma escolha de gente que quer ascender socialmente e se sente poderoso porque tem uma arma na mão e daí por diante. E eles têm muitas dificuldades também. Quer dizer, eu estou cansada de ver policial que esconde que é policial onde ele reside sai sem a farda porque sabe que ele pode sofrer violência. Então isso tem vários lados aí e também tem um lado cultural que é a história de como é que os direitos humanos acabaram sendo publicitados e divulgados aqui no país que fizeram com que se acreditasse que direito humano não vale para um lado da sociedade mas só vale para o outro. Então nós temos aí várias dificuldades. E tem uma outra questão também que é a ideia da lei da igualdade que o Emanuel está lembrando. A ideia de que a lei é igual para todos é uma ideia que não pegou ainda numa extensão que me permitisse dizer que nós vivemos numa sociedade minimamente democrática minimamente civilizada. O que ele está dizendo é a ideia da carteirada todos os setores que tem algum tipo de prestígio quando pode dar uma carteirada. Ou seja, dizer eu não posso ser preso porque eu sou juiz eu não posso ser preso eu não tenho que respeitar a lei porque eu sou professor universitário ou seja, a ideia de que você não é igual a ideia de que o privilégio é alguma coisa minimamente aceitável. Quando numa sociedade democrática não tem essa ideia do privilégio todo mundo é igual você não pode eu também não posso ou quem está inferior também não pode. Então a impunidade se torna mais séria porque se acredita que a impunidade está ligada ao privilégio. É um foro especial para um grupo muito amplo de pessoas que podem cometer delitos e infrações penais que não serão punidas e que quando vão para a justiça o próprio tempo que a justiça leva para decidir incrementa dá mais manga ainda para essa ideia de impunidade. Então nós temos uma situação que começa no que ele estava apontando nessa ideia de que você não tem a igualdade enquanto um valor cultural isso nos distancia enormemente das sociedades mais republicanas como por exemplo Estados Unidos que a ideia de que não tem eu não sou igual a você ou a ideia de você sabe com quem você está falando isso é uma coisa inadmissível numa sociedade igual ou seja que a lei tem um peso igualzinho para os ricos e poderosos e com os policiais isso acaba sendo estimulado por um outro lado porque ele não é igual mesmo ele tem a árvore ele tem a violência e aí ele é truculento e se você não tiver uma corrigedoria que não seja corporativa você acaba estimulando esse tipo de comportamento. Agora uma coisa que parece curiosa mas me ocorreu agora é que meio que se institucionalizou no Brasil a ideia de que nós temos a desigualdade como privilégio quer dizer a ideia de que você tem o oposto da carteira seria a coisa de ter a carteirada quem tem carteira dá carteira e tem o que sem carteira então as pessoas acham que elas podem queimar um ônibus elas podem por uma questão às vezes local com interesse de 20, 30, 50 pessoas param o trânsito entre as duas maiores cidades do país o Rio de Janeiro etc como é que essa coisa pode ser enfrentada além de educação evidentemente eu acho que tem que introduzir no Brasil a ideia de que a polícia não age ela não faz política e não faz inclusão social eu acho que a gente busca soluções em órgãos que não podem apresentar essas soluções quer dizer busca soluções da desigualdade social no sistema de segurança pública ou da desigualdade de acesso aos bens econômicos no sistema de segurança pública não é a função do sistema de segurança pública fazer a inclusão social a função do sistema de segurança pública é produzir uma sociedade pacífica legal onde tem o menos conflito possível enquanto a gente tiver essas confusões diárias a gente vai ter um problema de formação do policial que ele também fica influenciado por isso e de própria compreensão do sistema que é cometer o crime precisa ser punido de acordo com o crime que a pessoa cometeu ela precisa ter chance de defesa e ela precisa sair do sistema se ela por acaso ela entrar no sistema carcerário melhor do que ela cometeu você faz o protesto você tem que negociar o protesto com o sistema de segurança tem que respeitar as decisões do sistema de segurança não pode queimar patrimônio público ou privado quer dizer o protesto não pode ser um escape para uma discussão maior do que o próprio protesto em si e o sistema de segurança está lá para garantir isso então quer dizer também tem que ter a preocupação de não sobrecarregar o sistema de segurança daquilo que ele não é capaz de fornecer que é só segurança eu acho que aí nós temos vários dilemas liberdade de manifestação muito bem liberdade de manifestação é um bem coletivo que deve ser preservado mas se tem que saber que existe conflito entre interesses de grupos e interesses da sociedade como um todo os interesses de grupos não podem prevalecer sobre os interesses da sociedade como um todo então você fechar uma avenida e proibir que todos possam ter acesso à avenida é aí uma contradição que tem que ser imediatamente resolvida e tem a ideia também da civilidade quer dizer botar fogo você usar da violência como arma de manifestação isso está excluído da vida democrática isso não é liberdade de manifestação isso é ultrapassar os limites estabelecidos pela civilidade porque na verdade está se destruindo um bem que é de todos quer dizer o ônibus pode ser de uma propriedade particular mas ele faz um transporte que é coletivo então esse tipo de coisa tem que ser realmente punido não se pode ter tolerância com esse tipo de manifestação você tem toda a razão quando você está dizendo isso também é uma espécie de carterada dizer eu sou superior eu vou fechar uma rua em nome de que? qual é o interesse daquele grupo que é superior ao interesse da coletividade como um todo quer dizer o interesse da coletividade tem que ser prioritário em relação aos interesses de grupos ou individuais será que nós estamos vivendo um aprofundamento da conflitosidade na sociedade brasileira está se tornando mais conflituosa no sentido de que você tem concepções que são quase que incompatíveis de justiça concepções que são quase incompatíveis de liberdade de igualdade etc será que a gente está assistindo a um processo dessa natureza Emmanuel? eu tendo a achar que sim eu acho que os conflitos estão ficando mais explícitos e a resolução desses conflitos eles estão ficando cada vez mais públicos mas eu acho que o conflito em si ele não é ruim o conflito violento sim ele é um problema eu acho que a gente tem duas questões aqui uma questão é o sistema de segurança público está sendo pressionado e não está conseguindo resolver os conflitos que são conflitos não políticos então a gente tem vários conflitos que não são políticos e que precisam ser resolvidos só no âmbito da segurança pública e eu acho que também a gente está tendo uma politização dos crimes comuns também quer dizer crimes que não são passíveis de serem tratados como crimes políticos como queimar ônibus mesmo estão sendo transformados em instrumentos políticos e mais uma vez torna o problema de segurança pública uma questão que não era de segurança pública que era uma questão exclusivamente política então além de você ter o conflito ficar mais explícito e muitas vezes mais violento está aumentando as confusões que existem entre o sistema de segurança e o sistema político isso não é bom para nenhum nem outro acho que torna o sistema pressionado nos dois lados essas enfim todos esses aspectos que nós estamos mostrando na discussão que vocês têm trazido a baila será que você mencionou existem condições mínimas em termos de igualdade por exemplo preante a lei que são condições sine qua da democracia você acha que isso está sendo a nossa a nossa democracia pode estar sendo corrigida desculpe corruída por essa por essa por esses conflitos eu não sei se eu seria tão radical eu acho que é um problema mas vai depender muito de quais políticas públicas serão adotadas em relação a isso porque há um certo nível de conflito que como diz o Emmanuel é positivo porque mostra uma pluralidade na sociedade agora quando esses conflitos envolvem violência envolve a quebra de uma tolerância na convivência entre as pessoas aí sim eu acho que temos essa quebra isso tudo vai depender um pouco de quais são as políticas públicas que serão adotadas nessa direção por exemplo quando se tem uma truculência policial se você tem imediatamente uma punição em relação a esses policiais você tem uma resposta e você está satisfazendo um anseio que é democrático e que é republicano se você não tem se isso tudo é encoberto aí isso é muito sério a mesma coisa vale no mundo da política se você tem um parlamentar ou um membro qualquer do executivo que ultrapasse a barreira da legalidade e é punido isso significa que o sistema providenciou uma resposta quando essa resposta não é dada aí sim você está correndo todas as bases dessa convivência que nós estamos qualificando como democrática então depende da resposta que é dada aí é um item que a gente não chegou a tocar acho que é importante estar ligado o que a gente está discutindo nesse momento é a questão do planejamento a ideia de você ter um projeto de segurança pública para o país e não deixar com que cada estado com seu sistema de segurança resolva isso a sua própria maneira o que você acha dessa eu acho que você tocou exatamente no ponto que a gente vive hoje o dilema que a gente vive hoje qual o projeto que a gente tem de segurança pública no Brasil a gente tem dois projetos distintos um projeto que fala assim olha a gente tem que aumentar a pena tem que aumentar o poder de ação da polícia a gente tem que reaparelhar a polícia é um projeto exclusivamente voltado pelo combate ao crime e ponto aí tem um outro projeto que é um projeto que é que é uma polícia cidadã uma polícia social respeito aos direitos humanos e os dois não tocam em pontos centrais desses dois projetos uma polícia assertiva uma polícia eficiente ela tem que ser bem equipada ela tem que ter respeito aos direitos humanos ela tem que ser legalista ela tem que ser eficiente ela tem que ser educada com a população então quer dizer a gente separa coisas que não podem ser separadas como se fosse políticas estantes em si mesmo né os dois projetos são precários por natureza eu acho que a gente precisa recuperar a ideia de que o planejamento de segurança pública ele não privilegia áreas específicas ele tem que incorporar o regime democrático o regime de direitos ele tem que incorporar a ideia de combate ao crime ele tem que incorporar a eficiência do combate ao policial tem que incorporar um sistema de combate a corrupção policial combate a violência policial ele tem que estar dentro do projeto democrático de polícia uma polícia democrática um sistema que funciona ele leva em conta tudo isso não separado mas dentro do mesmo sistema esse é um dos pontos é central é daí a importância que projeto de polícia não pode ser autônomo tem que estar integrado com o ministério público tem que estar integrado com a defensoria pública tem que estar integrado com o poder judiciário eu acho que essa ideia de você deixar cada um solto o que acontece é não apenas uma competição como você tem poucas chances de que isso seja feito dentro da legalidade dentro de um sistema que preserve essa ideia de que a lei é igual para todos e que a violência tem que ser coibida tanto na sociedade como por parte dos agentes públicos eu só queria reforçar a ideia que a professora Sadek está trazendo à tona é que não existe um projeto separado de justiça e de segurança pública existe um projeto só que chama de segurança social a gente precisa encarar esse projeto como um projeto só unitário chegamos ao final de mais um programa outros olhares trazendo o tema hoje uma justiça mais previsível e mais eficaz contando com a participação da professora Maria Tereza Sadek e do professor Emanuel Nunes de Oliveira aos quais agradecemos a contribuição para esse debate que esperamos seja útil para enfrentar esse problema que de acordo com os nossos convidados e nós podemos concluir é vital para o Brasil muito bem ficamos por aqui e esperamos vocês no próximo programa Emanuel Nunes de Oliveira